Salve galera, tudo beleza? Neil Heideck trazendo mais um vídeo, um vídeo rapidinho, curto pra vocês aí, sem enrolação, sem nada. Esse mês tá frenético aí, como vocês podem ver já é o terceiro vídeo de jogos gratuitos do mês aí. E agradecer a galera pelo feedback, né? Eu peguei um milhão de Gamerscore aí, fiz um videozinho aí. Galera em massa aí, me deu um apoio, uma força no Twitter aí, nas redes sociais, no Whats. Ela já compartilhou o vídeo, deu o devido crédito, né? Nesse feito que eu fiz ali. E tamo junto galera, bora pro vídeo aí. Paipum aqui sem enrolar então galera. Hoje já foi liberado o Sacred 2 Fallen Angel. Ele foi disponibilizado nos Games with Gold de uns meses atrás, acho que foi no mês de fevereiro, janeiro se não me engano. Agora ele tá gratuito pra todos, mesmo que você não tenha assinatura, caso você tenha perdido ele na Gold. Ele tá gratuito pra vocês, né? Resgatei esse jogo, mas eu nem baixei. Já foi dado o Sacred 3 na live e aquele Sacred Citadel, né? Pra quem curte aí a pegada desse jogo. A câmera meio isométrica aí. Tem um copy online, é bem legalzinho esse jogo aí, né? Por mais que vocês não forem jogar, resgatei ele, ele tá gratuito pra todos, né? Deve ser temporário aqui. Continuando aqui, temos a volta do Destroy All Humans. O jogo do Xbox clássico, né? Ele tá na live japonesa, tá gratuito. Eu não sei se ele tá gratuito pra todos ou pra quem tem assinatura, eu vou até traduzir a página aqui agora. Ele tá livre aqui, ó. Livre pra todos. Senão, eu não tô deslogado da minha conta live aqui, senão ele tá o preço aqui, né? Riscado. Se você não tem live, você pode pegar tranquilo também esse jogo. Esse joguinho é muito bom, cara. Caso você não tenha assinatura do Game Pass, né? O remake tá disponível no Game Pass, né? Mas caso você queja jogar esse jogo aqui, GTA Dual In, aí. É bem legalzinho. Hoje em dia tá meio datado, né? Esse gráfico aqui. Agora se focou mais na nova versão, mas é um jogo bom, cara. Gostei, eu zerei o novo que saiu. Destrua todos os humanos. E pra finalizar o vídeo aqui, galera, na live americana, o Stern Pinball Arcade, um joguinho de pinball. Não tá disponível na BR, não tá só na americana. Coloquei aí pra vocês pegarem também. Pinball não é o gênero favorito da galera, né? Mas tá aí uma alternativa só pra fechar o vídeo, né? Com três joguinhos, hein? A mesa aí do Star Trek. As mesas pagas, né? Do jogo. Cassino. Last Action Hero. As mesas de jogo são caríssimas, cara, né? Pra quem... Mustang. Frankenstein. Tem uma pegada legal. Ó, a mesa até do ASTC aqui, mano. Bacana, massa. É isso aí, galera. Não vou me enrolar tanto aí, não vou dar a introdução final. Agradeço que acompanhou o vídeo até aqui. Deixa um like, uma curtida. Esse horário é muito barulho aqui, mano. Esse vídeo foi útil pra você aí. Ô moto, passa logo, ô moto. Até os games ficou de abril, galera. Início do mês, valeu? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.